E aí galera do YouTube, mais uma vez estamos aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo queremos agradecer a todos vocês que estão curtindo o nosso canal. Pessoal, vocês que acompanham os nossos vídeos, vocês que estão aprendendo, estão acompanhando, aqui nós temos um caso bem interessante para mostrar para vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque a galera está se batendo, quebrando a cabeça aí, e encontrando dificuldades. E eu quero resolver para vocês aqui, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui como você vai fazer para retirar o parafuso do cesto, quando o cesto não tem como você tirar, porque quebrou o parafuso, e aí você não consegue soltar a cunha que está lá embaixo. Então eu quero mostrar para vocês como você vai fazer para retirar o cesto, a cunha, quando o parafuso quebra. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que você pode fazer para resolver esse tipo de problema. Certo, pessoal? Eu vou estar mostrando só um instante aí, vou modificar a câmera aqui. Então, galera, eu quero mostrar para vocês como você vai fazer. Vamos pegar uma chave bem forte aqui, pessoal, e vamos tirar este parafuso que prende o cesto no tubo de centrifugação, certo? Este aqui é o parafuso que prende o cesto no tubo de centrifugação. E quando você se depara com este problema, você não consegue tirar o que chamamos de mecanismo. Mecanismo ou mecânica, cada um fala de um jeito, né, pessoal? Então, se você não consegue soltar o cesto para tirar a mecânica, e se você não tirar este parafuso, mesmo que ele tenha quebrado, se você não conseguir fazer o que é necessário para poder afrouxar esta cunha aqui dentro, você não consegue tirar o mecanismo, a mecânica. Eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que, muitas vezes, têm até metido a serrinha, a maquita, lá por baixo da máquina, para cortar a mecânica, o mecanismo, o tubo, porque não consegue tirar sem soltar esta cunha. Não existe milagre, pessoal, neste tipo de coisa. Olha aqui. Este aqui é o tubo da centrifugação. A cunha prende aqui do lado, certo? A cunha prende aqui assim, lá embaixo. E depois dela travada ali, nem com resabrava você não vai tirar. O que você precisa fazer é bater para baixo, tirar o parafuso. Se ele quebrar, tem que bater para baixo, tudo bem? Bater para baixo para liberar a cunha que está aqui grudada no cesto, no tubo de centrifugação. Quando este tubo aqui, quando a cunha descer para baixo, este tubo vai ficar liberado, solto, frouxo. Quer dizer, não tão frouxo assim. Mas só que aí você fez esta parte, então você destravou. Aí você vira a máquina, solta a parte de baixo e mete o sacador aranha e você vai conseguir tirar isto aqui inteiro na sua mão, certo? O sacador vai pegar e vai levantar porque você soltou a trave principal. Deixa eu mostrar para vocês. Usa uma chave L10. Pode ser uma L10, qualquer chave L10 que pegue bem. Porque se não pegar bem, não tira, pessoal. Porque é muito firme, é muito forte isto aqui. Vamos ver se esta aqui vai dar certo. Vamos tentar. Caso não dê certo, vocês já sabem que eu vou usar outra chave se caso não der certo. Vamos tentar com esta. Está muito firme, muito firme mesmo. Então vamos trocar de chave. Existem casos que você precisa até bater ali dentro. Em alguns casos, bater em cima do parafuso costuma afrouxar um pouco, pessoal. Quando você acha um parafuso que não tem o que solta ele, dá umas pancadas em cima dele valendo. Porque você depois que mete a chave vai conseguir tirar. Então vamos ver. Vamos tentar com esta outra chave, esta aqui é mais curta e é nova. Pode pegar mais pressão. E talvez a gente consiga até soltar ele, né? Vamos ver. Vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar forte aqui, né, pessoal? Vou botar a força mesmo. Olha aqui. Esse mexeu, tá? Quando o parafuso mexeu um pouco, vocês não insistam em querer tirar qualquer custo. Volta um pouco para trás, vai um pouco para frente, um passinho para frente e um passinho para trás. Então ele vai soltando. Aí se você tiver um produto como eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês já já, Você coloca um pouquinho desse, é um lubrificante aqui, tá, pessoal? É um desengripante, é um lubrificante antiferrugem. Ele ajuda você a afrouxar. Então coloca um pouquinho do produto em volta do parafuso. Olha, ó. Ele faz essa espuma e vai trabalhar. Ele vai entrar porque ele é um produto químico feito para isso, tá? Então você volta um pouquinho o parafuso. Não só tenta ir para frente, se tentar só ir para frente vai quebrar e você não vai tirar. Entendeu? Agora, um pouco para frente e um pouco para trás. Você tem que tentar tirar e tentar apertar um pouquinho para frente e um pouquinho para trás. Vamos lá. Vamos ver se vai para trás agora. Vocês podem ver que esse parafuso está tão difícil, Tanto de ir para frente como para trás, mas vamos tentar. Olha aqui, deu um estalinho, mas eu acredito que não quebrou. Então vamos de volta. Porque se nós tentar muito, sabe o que vai acontecer? Vai quebrar. Só que nós não temos nenhum problema. Se caso ele quebrar, vai dar certinho para me mostrar o que eu quero mostrar para vocês. Mas se eu quisesse quebrar ele, eu já tinha quebrado. Só que eu não quero quebrar, pessoal. Estou tentando tirar ele mesmo. Porque vocês, para começar, não vão pegar a máquina do cliente e vão logo querer quebrar, né? Com certeza vocês vão fazer tudo o que podem para conseguir salvar. Então, caso não possa salvar, então você condena. Quebra e aí põe a novo, certo? Só que daí você vai gastar mais. Então vamos tentar tirar em uma boa. Nós não queremos é quebrar. Mas talvez a sorte nos ajude a quebrar. Estou vendo que parece que não vai sair mesmo. Mas vamos tentar mais um pouco. Vamos colocar um pouquinho mais do produto já, já. Para ver se ele vai liberar, né? Está muito firme. Olha aí, parece que vai... Está se ajeitando. Vamos colocar mais um pouquinho do desengripante aqui. Que ele vai ajudando a lubrificar um pouco. Esse aqui é um parafuso difícil. Aí, ó. Está bom? Esse lubrificante aí contém uma espécie de um óleo. Que ajuda a lubrificar, ajuda a fazer ficar mais liso para poder não quebrar, né? Tenta aí. Estão vendo que o negócio aqui não é fácil, não. Tem hora que a gente até leva umas pancadas da vida aqui, né? Mas é como eu sempre falo, galera. Não dá lucro, mas é divertido. Eu me divirto muito com isso aqui. Enquanto isso, eu estou podendo ajudar alguém lá do outro lado do Brasil, né? Lá do outro lado do mundo. Enquanto vocês estão aprendendo aí a distância. Milhares de quilômetros, né? Eu estou aqui me divertindo. Levando algumas pancadas, mas tudo bem. Olha aí, parece, me parece que vai liberar. Tem hora que você sofre um pouco. Vocês podem imaginar que eu estou fazendo uma força aqui, hein? Enquanto eu estou trabalhando aqui, pessoal, tentando mostrar o vídeo bem real, eu quero mandar um abraço para o pessoal lá do Espírito Santo. Também para o nosso amigo Neto Alves na Paraíba. É Paraíba, né? Locutor de rádio Neto Alves. Um abração aí. Também um abraço para a galera gaúcha, pessoal lá do Rio Grande do Sul. Tenho vários alunos lá. Tenho milhares de inscritos no Rio Grande. E muitos alunos já, pessoal. E muita amizade no Rio Grande do Sul. Então um abraço a toda a galera. E na verdade, a toda a galera da Bahia. O povo da Bahia, né? O povo baiano. O povo capixaba. O povo bacana. O povo do Rio de Janeiro, né? O povo carioca aí. Também uma massa humana muito grande aí. Prestigiando o meu trabalho. E a galera está vendo que aqui a gente não brinca de fazer vídeo, né, pessoal? O negócio é feito ao vivo. É a cores, né? É no braço mesmo. Não tem esse negócio de fazer coisinha bonitinha. Fazer a câmera correr, acelerar tudo. E depois vocês não sabem nada do que aconteceu. Aqui não. Aqui se eu quebrar o dedo, vocês vão ver. Se eu sair de boa aqui, vocês estão vendo. Se eu me ferrar aqui, vocês também estão vendo. Então vocês sabem que o meu trabalho é real. Não tem brincadeira e não brinco de fazer vídeo. Olha, pessoal. Consegui. Tirei sem quebrar. Beleza? Agora o que eu quero mostrar para vocês claramente. Quando você tirou o parafuso um pedaço, não tira todo ele. Tira quase a metade. Se caso você tirar todo ele, coloque ele de volta até a metade. Aí você colocou ele até a metade, tá? Então ele tem espaço. O que você vai fazer? Ele está preso numa cunha, galera. Tá? Numa cunha. Um pedacinho assim de alumínio, de antimônio. Você pega uma ferramenta. Vou mostrar para vocês aqui. Eu vou pegar uma ferramenta para mostrar para vocês o que eu faço. Para vocês poderem fazer aí. Só um instante. Olha aí, pessoal. Você pega uma ferramenta assim, um ferro. Esse aqui é um pino de ferro. Você pode ter preparado ele. Porque muitas vezes ele é grosso. E não dá para você fazer o que você precisa. Então você pega um esmeril, faz como eu fiz aqui, aponta ele. Deixa mais fino para que ele possa entrar dentro daquele buraquinho. Se caso precisar, você bater depois que o parafuso quebra. Se o parafuso quebrar, você vai ter que tirar... Sem o pedaço do parafuso, vai ter que bater ali, ó. Dentro do buraco. Que daí, quando estiver batendo dentro do buraco, vai estar batendo em cima do pedaço de parafuso que sobrou embaixo. E ele vai mesmo levando a cunha para baixo, para poder folgar, para você tirar o contraio. Você está perdendo tempo, colocar o sacador lá embaixo. Então, nesses casos agora, eu afrouxei o parafuso. Vou simular como tivesse quebrado. E mesmo com o parafuso inteiro, a procedência é a mesma. O mesmo procedimento. Coloca esse pino aqui, em cima do parafuso. E bate. Se tivesse quebrado, colocaria igual. E iria bater igual. Então, bate em cima. Uma vez. Se você viu que desceu, beleza. Se você acha que não desceu, bate de novo. Mas não dá aquela força para destruir a sua máquina. Bate mais ou menos, tranquilo. Está ok? O que interessa é ver se desceu esse parafuso para baixo. Desceu. Tudo bem. O parafuso desceu. Então, quando o parafuso desceu, a cunha está liberada. Certo? Aí, você pode continuar. Tudo bem? Você pode continuar. Você pode desmontar toda a sua máquina, a parte de baixo. E retirar o cesto usando o sacador aranha. Certo? Depois dessa batida, o pingo desceu. A procedência é qual? A próxima. Qual é a próxima? Tirar todas essas peças aqui. Solta tudo aqui em cima. Virar sua máquina de cabeça para baixo. Virar a máquina de cabeça para baixo. Que é o melhor de trabalhar. E tirar por lá o mecanismo. Está ok? E se você quiser tirar ela de dentro, você solta essa carambola. Aquela lá. As quatro carambolas. Cada canto tem uma carambola. Você solta todas elas. E pode colocar de cabeça para baixo essa parte aqui. E fazer a mesma coisa. Tirar usando o sacador aranha. E fazendo a sacagem. Tirando a mecânica. Porque a cunha já está liberada depois dessa batida em cima. Está ok? Então pessoal. Vamos continuar isso aqui. No próximo vídeo. Que terá o título de vídeo 2. Está ok? Brastemp. Desmontagem. Vídeo 2. Está ok? Um abraço. E até o próximo vídeo. Galera. Tchau.